Alcides, boa noite, há dois anos não durmo sem assistir seu programa, você me salvou de uma grande depressão, Deus te abençoe sempre, desde lá sou benfeitura e hoje peço oração para minha aposentadoria que seja aprovada, meu nome é Ana Rita Bacá, Lousão, obrigado por ser esse anjo que nos guarda todas as noites, estou em Itajubá, Minas Gerais, Deus te guarde, sempre, gratidão eterna, que linda, nós vamos rezar por você Rita, hoje de forma especial e a Cláudia, eu gostaria de agradecer uma graça que recebi do emprego do meu filho, ele está trabalhando, graças a Deus, as orações do Alcides, que Deus abençoe vocês sempre, parabéns pelos três anos, que linda, vai, mais uma, Juliana, Alcides, eu quero parabenizar você e a Rede Vida por esses três anos de programa, que Deus possa abençoar, para que esse programa dure por muitos e muitos anos e venha através de você nos abençoar todas as noites com palavras de luz vindo direto do trono de Deus, que lindo ouvir isso, Juliana, um beijo no seu coração e ó, muito obrigado, tá, mas muito obrigado, você vai conhecer agora a história da Jaqueline de Paula e a história da mamãe dela, a Maria da Conceição, olha o que é fé minha gente, vai lá. O meu nome é Jaqueline, eu estou aqui para dar um testemunho da minha mãe, dona Maria, o meu nome é Maria da Conceição de Paula, ela teve catarata nas duas vistas e como ela já tem um pouco de idade, né, 85 anos, ela foi no oftalmo, né, para saber porque estava embaçado, não só um, mas dois falaram que ela tinha realmente, a catarata tinha que fazer a cirurgia. A minha irmã ex-velha, a Paula, ela deu muita força para minha mãe para fazer a cirurgia. A gente sabia que ela estava com câncer, mas não sabia que era agressivo. A catarata foi difícil, a minha filha estava doente, né, eu precisava de operar, mas esperando ela melhorar para mim, para mim operar, e ela queria que eu operasse, queria que eu operasse, né. Quando eu fiquei sabendo que ela estava com câncer e que ela ia embora, ela tinha falado para mim, eu fiquei muito mal, muito mal mesmo. Eu não tinha com quem desabafado. Eu cheguei a ligar para a rede de vida, e o Dias tive que falar que eu precisava falar com alguém que eu não estava aguentando. E essa pessoa foi maravilhosa, eu não sei o nome dela. Ela conversou muito comigo. Infelizmente, ela faleceu. Ela fez a minha mãe encarar assim, de frente, que ia dar tudo certo. Perobras a Deus, foi tudo bem na operação. Fui no médico, já não tem mais nada, né. Tudo bem. Ela, ela foi embora, mas ela deixou a minha mãe enxergando. Minha filha me ajudou muito. Fiquei muito à volta dela. Eu agradeço muito, assim, as palavras que o Dalsides falou. Parece que ele me conhecia, parece que ele sabia com quem ele estava falando, porque dava certinho tudo o que ele falava. Quando eu assisto ao programa, ele me fortalece. A missão do Juntos Pela Vida é trazer cada vez mais pessoas para Deus. Deus é tudo para nós, né. Isso aí, ele não faz nada. Ele que dá força para a gente, né. A força que a gente tem é tão grande. E Deus deixou pessoas maravilhosas na rede de vida. Para fortalecer a gente, cada um dá uma palavra de um jeito. Todos nós vamos um dia. Mas é importante a gente continuar tendo fé. Conta comigo Eu sou seu amigo Não importa o que vier Não importa onde estiver Meu amor sempre estará contigo Nos momentos de alegria ou de tristeza E em tudo enfim Nos tormentos das paixões desencantadas Pode chamar por mim No silêncio Nos conflitos mais profundos Do teu coração E até mesmo nos abismos mais sombrios Na escuridão Na escuridão Pode contar comigo Eu sou seu amigo Com todo o amor do meu coração Pode sempre contar comigo Jaqueline Pode sempre contar comigo Sempre Eu vejo bênçãos, graças sendo derramadas todos os dias Mas você não tem ideia o quanto é importante O quanto é importante Ouvir um testemunho como esse O quanto me dá força, sabe. E é por isso que eu agradeço Agradeço a Deus Agradeço Virgínia que está me acompanhando agora Juliana que está me acompanhando agora A Kelly que está me acompanhando agora Eu, Vilani, que está me acompanhando agora Todos os dias Claudina Obrigado por tudo Roberta Cristina está me acompanhando Tamiris Juliana Michele Muito obrigado Cláudia Márcia Andréia Martins Martins Patrícia Maria Eu sei que você está me acompanhando Antônio Givanildo Eu sei que você está me acompanhando Sueli do Carmo Obrigado por tudo Esse abraço Solange Solange Lopes Pode contar comigo Eu sou seu amigo Não importa o que vier Não importa onde estiver Pode contar comigo Eu sou seu amigo Não importa o que vier Não importa onde estiver Meu amor sempre estará contigo Você sabe que eu vou recebendo as folhas, né? São pessoas que ao longo do dia Foram pedindo para se tornar Benfeituras dessa obra E eu estou recebendo aqui Mais uma folha Daqueles que um pouquinho antes De começar o programa Entraram em contato Por que eu estou falando Um pouquinho antes de começar o programa? Porque aqui estão os nomes Daqueles que vieram Até um minuto antes De começar o programa Aqueles que vieram durante o programa Eu vou já já Ler o nome de cada um deles, né? Então se você entrou em contato Eu sei que nós estamos já Quase chegando a 400 pessoas Não falta muito não, hein? E nesse livro aqui, ó Eu quero colocar a sua intenção O seu pedido Aquilo que você está mais precisando Eu nesse momento queria que Você sentisse, sabe? Toda a paz mesmo Que vem dos céus Você que está precisando de oração Eu assumo o compromisso Mas não sou só eu, não Padre Lúcio Sesquim vem comigo Padre Rodolfo Camarota está comigo Olha, eu tenho visto, né? Bençãos, graças sendo derramadas Todos os dias Eu tenho visto o poder da oração Transformando vidas São 371 ligações 371 Pessoas me dizendo assim Dalsides, nós não vamos deixar Esse projeto morrer, não Então eu quero te agradecer Muito obrigado Porque a gente vai chegar A 400 pessoas daqui a pouquinho E isso só é possível, minha gente Porque você acredita Nessa obra de evangelização Que nós católicos Tínhamos que ter um canal como esse Que nós católicos Tínhamos que ter o nosso jeitinho De evangelizar próprio O nosso jeito de evangelizar O que isso significa? Gente, quando a gente fala Por exemplo, sobre sacramentos Sacramentos só tem na igreja católica Então é próprio da nossa fé Falar sobre os sacramentos É próprio da nossa fé Falar sobre a devoção A Nossa Senhora Só numa emissora católica Você vai ver o apresentador Por exemplo, pegar um terço em mãos E falar assim Vamos rezar agora? E ter um terço em mãos Só numa emissora católica Você vai ver a gente falando Sobre o amor e a devoção A Nossa Senhora É por isso que eu não quero Assim, deixar que esse programa morra Por quê? Porque eu sei que tem muitos católicos Me acompanhando agora Uma hora e treze minutos Você imagina que uma hora e treze minutos E tem 381 pessoas Pegando esse telefone E ligando pra nós Daqui a pouquinho, ó Mais quanto? Dezenove pessoas? Nós vamos chegar É, mais dezenove pessoas Nós vamos chegar às quatrocentas E aí das quatrocentas Para as quinhentas Vai que vai rapidinho Agora eu vou desafiar você Se você quer ter o seu nome No livro que nós estamos chamando De livro de ouro Por quê? É a palavra de Deus, né? E esse livro de ouro, minha gente Tem os nomes daqueles Que vêm comigo Nesse grande projeto Juntos pela vida E eu vou colocando as folhas Só que daqui a pouquinho Eu vou receber uma folha Você viu o reloginho aí? Olha lá Faltam 37 minutos Daqui a 37 minutos Eu vou fazer o sorteio Desse terço aqui, ó Se você quiser me ajudar Com qualquer quantia, viu gente? Além de você concorrer a esse terço Você vai ficar esperando Por quê? Porque a gente vai ter Nos próximos dias De quinta Não, de sexta para sábado Nessa semana ainda Você vai ter essa imagem Linda Maria passa na frente Também como sorteio Se você me ajuda A levar adiante essa missão Se você fala assim Dalsides, eu recebi Eu recebi o boleto Você recebeu esse boleto aqui, ó Se você contribuir Você vai ter o seu nome Na nossa urna Onde que está a urna? Como nós só temos um dia, né? Então aqui estão os nomes Daqueles que vieram hoje comigo, ó Essas são as pessoas Que entraram em contato com a gente São as pessoas que contribuíram As pessoas que foram Uma agência bancária Ao longo do dia de hoje, ó Eu sei exatamente Estou lendo aqui, ó Eleuzi Eone Quem mais? Estou lendo aqui, ó Noemedi Estou vendo Nossa, só nome diferente, né? Aqui A Isabel Magalhães Olha aqui, ó Jaqueline Todas essas pessoas Vão participar do sorteio, ó A Maria da Conceição O Fábio Assis Todas essas pessoas A Marlene Eu sei que a Marlene, por exemplo Foi a uma agência bancária Fazer a contribuição A gente vai sabendo dia a dia Aquilo que você, ao longo do dia Fez Como carinho, assim Como incentivo Para que a gente continue essa missão Muito obrigado a todos vocês São 410 pessoas Daqui a pouquinho A gente vai começar a ler os nomes Daqueles que conseguiram falar aqui Junto com a gente Tem imagens lá de cima O pessoal está trabalhando E nesse momento O pessoal está trabalhando Está trabalhando firme, hein? Eu queria só que a gente visse um pouquinho As palavras do Papa Francisco As palavras lá Turma, tá aí, ó Que beleza Que beleza O Papa Francisco Todos os meses Ele grava Uma mensagem E diz assim Ó, é a intenção do mês Vamos rezar nessa intenção Vamos ver o que o mês de setembro Preparou Papa Francisco Para a gente Vai Os oceanos contêm não só a maior parte da água do planeta Mas também a maior parte da vasta variedade dos seres vivos Muitos deles ameaçados por diversas causas A criação é um projeto do amor de Deus para toda a humanidade Nossa solidariedade com a casa comum nasce da nossa fé Vamos rezar neste mês Para que os políticos, os cientistas e os economistas Trabalhem juntos pela proteção dos mares E dos oceanos Ó, a Andréia me escreveu E disse assim Posso pedir uma música, Dalcides? Claro que pode, meu anjo Vou cantar pra você Ah lá Andréia Martins Lopes Por favor, Dalcides Porque és meu amigo Claro, nós vamos cantar essa música pra você agora Vou cantar, vai lá Obrigado Senhor Porque és meu amigo Porque sempre comigo Tu estás a falar No perfume das flores Na harmonia das cores E no mar que murmura E no mar que murmura Teu nome a rezar Escondido tu estás No verde das florestas Nas aves em festa E no sol a brilhar Na sombra que abriga Na sombra que abriga Te agradeço Te agradeço ainda Porque na alegria É na dor de cada dia Eu posso te encontrar É a mensagem do Papa Pra esse mês Pra esse mês Mas ameaçado Mas ameaçado Por diversas causas A criação A criação é um projeto de amor de Deus Pra toda a humanidade A nossa solidariedade A nossa solidariedade Com a casa comum Que nasce da nossa fé Vamos rezar Vamos rezar nesse mês Para que os políticos Os cientistas Os economistas Trabalhem juntos Pela proteção dos mares E dos oceanos Os oceanos contêm Não só a maior parte Da água do planeta Mas também a maior parte Da vasta variedade Dos seres vivos Muitos deles ameaçados Por diversas causas Obrigado Senhor Por tudo né Por tudo Por tudo Por tudo Obrigado Senhor Porque és meu amigo né Porque sempre comigo Tu estás a falar No perfume das flores Na harmonia das cores E no mar que murmura Teu nome é rezar Escondido tu estás No verde das florestas Nas aves em festa E no sol a brilhar Na sombra que abriga Na brisa amiga Na fonte que corre Lixeira cantar Lixeira cantar Lixeira cantar Lixeira cantar Não se dizer Eu estou no curso de jornalismo E não estou conseguindo acompanhar direito Sou muito tímido Não consigo fazer Nem apresentar trabalhos em grupo O que é que eu devo fazer Diante dessa situação Ó Primeira coisa Timidez não é defeito Timidez é característica Então não precisa se preocupar Tanto assim Você vai enfrentar aos poucos Essa timidez Se perceber que ela está Te prejudicando Socialmente Profissionalmente Está te prejudicando Aí na universidade Agora observe Como agem por exemplo As pessoas que você admira Por serem o que? Desinibidas E tente seguir alguns passos Sabe que Um curso de teatro Você está fazendo comunicação Você vai entender o que eu estou falando Um curso de teatro Pode ajudar você a se soltar Eu por exemplo Me lembro que A primeira palestra Mini palestra Que eu fiz Eu tinha 14 13 anos de idade Na paróquia Ali me pediram Ah fala um pouquinho Não saia uma palavra Da minha boca Você acredita? Foi um vexame total Vexame total E aí Eu peguei Falei assim Oh A importância Do sacramento E não ia pra frente Não tinha anexo Fiquei nervoso Se eu tivesse desanimado Lá com os meus 12 13 anos Eu não estaria apresentando O programa aqui hoje Então Tem alguém na sua paróquia Na sua comunidade Na sua cidade Que pode te ajudar Por exemplo Eu conheço Jornalista tímido E nem por isso São menos competentes Então Ame o seu jeito de ser Aos poucos Você vai dando um passo Depois mais um passinho Depois mais um passinho E você vai ver Que Isso tudo que você está sentindo Às vezes assim Se torna algo assim Muito grande Né? Por quê? Porque você Não está entendendo Uma coisa Cada um de nós É de um jeito Você não precisa ser Como seus colegas Que são extrovertidos E assim por diante Haverá espaço Para um jornalista Que é menos Expansivo Não tem problema Nenhum nisso Então Meu bom amigo Meu bom irmão Assuma aquilo que você é As características Que você tem O seu temperamento Seu jeito Aos poucos Tenta ir Se soltando um pouquinho mais Se desinibindo Aos poucos Mas se lembre De uma coisa Um curso Por exemplo De comunicação Como você está fazendo Ele Comporta sim Algumas experiências Que você tem que Sabe colocar A cara Você fala assim Ah Tenho trabalho em grupo E ali então Eu tenho que me expor Diante da turma Vai Se expõe Faz feio uma vez Depois na outra Você já vai estar mais tranquilo Na outra Você já vai conseguir Ó Não espera ficar perfeito Para começar A dar passos Aos pouquinhos Vai indo Eu Se tivesse desanimado Com 12 ou 13 anos de idade Por quê? Porque eu tentei falar E não consegui Dentro de uma capelinha Na verdade Que era ali próximo A Capela São Luís Próximo ali De onde era A minha casa Eu não conseguia Formular Uma frase inteira Tomado que eu estava Pelo nervosismo Depois aos poucos A vida foi me dando A oportunidade De aos poucos Me expandindo Aos poucos Me comunicando E hoje aquilo que para mim É simples Foi conquistado Com muita luta Muito exercício Fui fazer Curso de comunicação Fui fazer Curso Para que eu pudesse Me soltar um pouco mais Na minha expressão No meu jeito De me comunicar Eu Tentei me aperfeiçoar Li muito Sobre isso Falei muito Na frente do espelho Tentando me comunicar Então eu quero te dizer Aqui está Um exemplo De alguém Que se tivesse Deixado levar Por aquilo que era Com 13, 14, 15 anos Eu hoje Não estaria aqui Fazendo esse programa Tá bom? Tem gente Me escrevendo Né? No meu WhatsApp É isso? Vamos dar uma olhadinha aqui Ah o meu Ah sabe que tem o meu WhatsApp Tem o meu Instagram Dalcides Boa noite Eu me chamo Natália Gonçalves Eu peço oração Pelo meu filho Enzo Por mim Pela minha família Também peço Para que eu possa Conseguir um emprego Obrigado Ô Natália Meu caderninho Está aqui De oração Eu prometo Que eu vou colocar você Assim Eu vou Rezando Por você Nos próximos dias Tá bom? Vou colocar Toda a sua família Natália Gonçalves E ó Assim que você Conseguir um emprego Se me faz saber Que eu aí Quero rezar Em ação de graças Tamires Alves Do Nascimento É Dalcides Parabéns pelos 3 anos Do projeto Juntos pela Vida Hoje eu estou Fazendo aniversário E gostaria de pedir Um abraço Mas com muito carinho Eu vou te dar Esse abraço É a Tamires De Lusiana Goiás Tamires Com muito carinho Viu Tamires Pera aí que eu já Vou dar o abraço De aniversário Com você Dalcides Eu peço o favor Que me coloque O nome da minha filha Manuela Tá bom Manuela E que Maria Passe a frente Dos nossos problemas Nossas dificuldades Com muito amor Com muito carinho Nós vamos colocar Manuela E aqui Dalcides Para a nossa saúde Me chamo Edna Coutinho E meu filho Mauro Edna E Mauro É mãe e filho Pedindo oração Com muito carinho Nós vamos começar Daqui a pouquinho Daqui a três minutos Nós vamos começar A nossa novena Maria passa na frente Eu preciso muito Das suas palavras Dia 4 Quarta-feira Vai fazer oito anos Que minha filha Ana Flávia Faleceu com câncer E nesses dias Próxima data Parece que eu vou Enlouquecer Me ajuda Eu preciso muito Ouvir uma palavra Amiga Dalcides Me ajuda Peça a nossa senhora Que passe a frente Para me guiar Sou professora Estou sem ânimo Para trabalhar Me ajuda Com muito carinho Eu vou te ajudar Ó Vamos fazer assim Eu vou te dizer Uma palavra Já já Mas eu vou me inspirar Também na palavra De Deus Tá E a Amanda Talia Tá dizendo assim Hoje é meu aniversário Dalcides Deseja feliz aniversário Para mim Dá um abraço Amanda Talia É claro que eu vou Dar um abraço Para você Dalcides Me dá um abraço É a Tamires Então Vamos fazer assim Ó Quem mais está fazendo Aniversário Já vamos colocar aqui Dalcides Coloca o meu nome Em oração Tá bom Então Quem está fazendo Aniversário Natanzinho Então É a Amanda Talia Que está fazendo Aniversário Nós vamos Dar um abraço Nela agora E também É Nós vamos É Dar um abraço Na Tamires Tamires Ó Esse abraço É seu meu anjo Com todo o carinho Do meu coração Meus parabéns Tá Eita Que gostoso Vamos fazer assim Ó Dou esse abraço De feliz aniversário E estou vendo Aqui hein Tem mais gente Tem mais gente Pedindo né Esse abraço Né Então Amanda Amanda Esse abraço É seu meu anjo Com todo o amor Do meu coração Tá bom Com todo o amor Ó Só quero uma coisa Acabo de receber aqui Então Pessoal Tá entrando em contato É isso Já temos uma lista aqui Frente e verso É isso E dá tempo ainda Ou não dá Dá Então vamos lá Se você nesse momento Entrar em contato Com a gente Eu ainda consigo Falar o seu nome Nós estamos com quantas pessoas agora? 450 pessoas Será? Eu? 474 Quantos faltam então? 26 pessoas? 26 pessoas Ó 25 pessoas agora Se mais 25 pessoas Entrarem em contato A gente vai chegar As 500 pessoas E 500 pessoas É sempre o número Que a gente precisa Pra manter Esse nosso projeto Adiante É Só queria uma coisa Daqui a pouquinho Então vou fazer o seguinte Ó Eu vou deixar essa lista aqui Porque daqui a pouquinho Eu vou fazer a consagração Desses nomes Ao coração de Nossa Senhora E também Já garantir Que esses nomes Estarão no nosso livro Que é o livro assim Chamado Livro de Ouro Daqui a pouquinho Tá bom? Eu vou falar agora Com a Maria da Conceição Ela é de Belo Horizonte Minas Gerais Maria da Conceição Seja muito bem-vinda Ao nosso programa Ó Tô aqui de braços abertos Já te acolhendo Com todo o amor Do meu coração Seja muito bem-vinda Bom dia Você tá bem? Tô bem Melhor agora né Falando com você Posso te dar um abraço? 20 anos Eu espero Pra falar com você Que delícia Ó Ó a sua cidade aí Aparecendo imagens Aí ó Ó que coisa bonita É linda né? É linda É linda É linda É linda É uma obra de arte Essa sua cidade Esse abraço é seu Com todo o amor Do meu coração Mas com todo o amor mesmo Tá? E eu Hoje tô muito feliz Porque eu fiquei sabendo Que você passou Sem períodos difíceis Mas que você Que você venceu Não é isso? É Tô vencendo a cada momento Né? Cada dia É um dia A gente vai vencendo Eu passei por muito apesto Ah Um Dois anos atrás Eu fui demitida de emprego Tá E eu sou uma pessoa mais velha Sim Velha de idade né? Sim Que tem 65 anos Ah E aí O que que acontece? Eu perdi a empresa Não por idade Mas Ah Problemas né? Das empresas né? E aí O que que acontece? Eu comecei a entrar em depressão Sim Não entrei Porque eu rezo Os lugares Todos os dias Pegou Terço na mão Nossa senhora Sim Nossa senhora Não deixa a gente na mão É isso Mas assim Tinha dia Que eu não levantava da cama Não queria nem tomar banho Não queria comer Nem nada E aí Em um desses dias Eu ganhei uma televisão nova Comecei a pegar a rede de vida E aí Comecei a pegar o seu programa de noite Daí pra cá A minha vida Mudou Mudou por quê? Eu tenho princípios católicos Sim Eu amo Nossa senhora Sim E assim Eu acho que faltava um programa ao vivo Porque a gente se sente mais acolhida Sabe? Que lindo Tem outros programas Na Canção Nova No Pai Externo Que a gente vê Gosto muito Porém Não são ao vivo Há uma diferença Então o que que acontece? Eu assim Mudei Mudei Comecei a ficar De repente Quando eu vi Eu já estava mais alegre Que lindo Levantando Tomando banho Eu tomando banho sim A gente toma todo dia Mas assim Tinha dia Eu sei como é Eu não queria sair da cama Para tomar banho Então era difícil, né? Então já voltei ao normal Tem mais de um ano Que eu já voltei ao normal E cada dia que passa Eu entendo melhor A vontade de Deus Para mim Sabe? E isso que eu acho Que é o mais importante Você sabe Eu sempre fui uma pessoa De exame Para as pessoas Eu aprendi isso Com a minha mãe Para a sua mãe É, a minha mãe já faleceu Tá Ficou 96 anos, né? Tá Como era o nome dela? Como era o nome dela? Lucy Lucy Tá Ela que me ensinou Toda a devoção Que eu tenho à Nossa Senhora Falava com ela assim Mãe Eu peço à Nossa Senhora E não consigo Ela falava Você está rezando Pesso Tem que aumentar as orações E ter mais fé Falei, tá E com o tempo A gente foi aprendendo Deve ter uns 40 anos Que eu rezo o texto Diariamente E isso Eu não sabia rezar A contemplar os mistérios Minha mãe falava Pode deixar que a Nossa Senhora te ensina De repente Quando eu vi Já estava rezando, né? Contemplando Você sabe que Eu estou te ouvindo, né? E ao mesmo tempo Estou Assim Querendo que você Escolha um envelope Mas nem é pra você não Você já foi cuidada Seu coração foi renovado Mas Enquanto eu falo com você Eu vou Me venha ao coração De pedir que você seja intercessora Eu acabei de ler aqui Uma mensagem Que foi assim, ó Dalsides Dia 4 Quarta-feira Vai fazer 8 anos Que a minha filha Ana Flávia Faleceu Com um câncer E nesses dias Próximo à data Parece que eu vou Enlouquecer Eu preciso ouvir Uma palavra Me ajuda, Dalsides Pede a Nossa Senhora Para passar à frente Me guiar Eu tenho vontade de morrer Eu não tenho vontade De fazer nada Eu sou professora Estou sem ânimo Para trabalhar Me ajuda, Dalsides Por favor, me ajuda Diante de uma frase como essa De um texto como esse Diante de um coração Que se abre Como fez esse coração Eu gostaria de pedir Que você me ajudasse Na oração Porque você sabe O que significa Essa angústia Você sabe O que significa Depressão Você sabe O que significa Não ter forças Nem mesmo Para se levantar Ir para o trabalho Como você viveu Algo semelhante Você me ajuda A rezar Por essa mamãe Que perdeu Perdeu uma filha Sim Eu sei como é difícil Porque eu já perdi Cinco irmãos Sim Já perdi meu pai Minha mãe Sim Amigos próximos Tios Não tem mais nenhum vivo Então assim A gente sabe Que realmente É muito difícil Eu, por exemplo Meu pai morreu Há 15 anos Até hoje Quando é a época Da morte dele Eu lembro Sim E eu fico Eu fico assim Com aquela saudade Mas aquela dor No coração Sim E realmente A gente fica triste Mas essa tristeza Vem mesmo Aí eu começo Porque eu me apego Nas lembranças boas Que eu tenho Das pessoas Que eu amei Ao dia inteiro E amo até hoje Então é isso Que vai fazendo A gente ficar É isso Que vai fortalecendo A gente Maria da Conceição Me ajuda aqui então Porque aí nós vamos Começar a nossa novena Eu vou agradecer As bênçãos e graças Que você recebeu E por essa mamãe Nós vamos estar juntos Vamos botar o Brasil Inteiro rezando Para essa mamãe É o envelope Um, dois ou três? Dois Dois Então eu quero te agradecer Porque você está sendo Uma intercessora Você vai continuar Em oração comigo Nós vamos começar A nossa novena E nós vamos pedir E de forma especial Pelas mamães Que estão mais sofridas Por aquelas pessoas Que estão vivendo agora Uma depressão Estão quase sem forças A palavra de Deus No Salmo 91 Diz assim Eu não preciso Ter medo Da noite E não preciso Ter medo Dos ataques Durante o dia O Senhor É a minha fortaleza É nele que eu encontro Forças É nele que eu me refugio E o próprio Senhor Me prometeu Na angústia Eu estarei contigo Eu irei livrar-te E glorificar-te Então eu quero dizer Para você Maria da Conceição Deus livrou Você dos males Te dando força Para não ficar lá No fundo do poço Mas para se levantar E guiar a cabeça E falar assim Eu sei Eu tive dores Perdas Mas ao mesmo tempo Deus é a minha fortaleza E você me ajudou A confortar Esse coração Dessa mãe Que agora reza Junto com a gente Em ação de graças Pela Maria da Conceição Silva E nesse momento Pedindo Por essa mamãe Que recorda Com saudade Da filha Que perdeu No dia 4 de setembro Por essa mamãe Eu rezo agora Vai Eu quero rezar De forma especial Por aqueles que estão chegando Nesse momento Esses nomes Que eu vou Consagrar A Nossa Senhora E vou colocar Nesse livro Livro de ouro De tal forma Que Na próxima sexta-feira Na sexta-feira Desta semana Esses nomes Essas intenções Pedidos Estarão sobre o altar E você viu Essa imagem Sobre o altar Na celebração eucarística A grande Consagração Desses nomes Por isso que eu peço Agora Nossa Senhora Que Atenda Aquilo que o Tales Marcelo Está mais precisando Aquilo que a Patrícia Tourinho Está precisando Que o Adriano Cândido Está aclamando Pedindo A Maria Aparecida De Souza A Inês Custódia Do Amaral Lucas Giordani Maria Isabel Ramos Lucimar Santos Do Monte Beatriz Linda Lima Maria Maria de Fátima Dias Fernandes Efigênia Da Silva Souza Orlandina Da Conceição Dos Santos Elton Jean Matos Fátima Aparecida Do Amaral Miriam Inês Da Costa Carvalho As intenções E os pedidos Trazidos Nesse momento Diante dessa imagem De Nossa Senhora E eu consagro Ao coração da mãe Maria de Lourdes Da Conceição Luciane Dos Santos Carvalho Maria das Dores Vieira Da Silva Josefina Furlan Maria Edilea Maria Regina De Souza Coutinho Darcy Da Silva Alves Raquel Dos Santos Leal Edith Da Costa Ferreira Maria De Nazaré Eduardo De Oliveira Maria Zulmira Cleto Silva O Assi Nonato Da Siqueira Marcelo Marcos Dos Santos Itamar Durval De Andrade Diante dessa imagem De Nossa Senhora Eu deposito agora Nesse livro Livro De Ouro Onde Essas intenções Vão passar Toda semana Esses nomes E sobre o altar Estarão Essas intenções Esses nomes Nesta sexta-feira Na celebração Eucarística Eu quero continuar Está pedindo Sandra Oliveira Vai fazer uma cirurgia Está pedindo Bençãos Graças Dos Céus Maria Lourdes Lopes Está pedindo Pelo aniversário Dela Que foi dia 25 De agosto Maria Da Conceição Acabou de escrever Para a gente Está pedindo Por uma feira Que ela vai participar Amanhã E por todos Que estão Participando Que façam Bons negócios Nessa feira A Cristiane Está pedindo Oração Giane Rodrigues E o Breno De Souza Também está pedindo Oração Vamos nos unir Agora Pedindo a Nossa Senhora Você quer fazer O seu pedido Se eu não falei O seu nome Eu tenho certeza Nossa Senhora Está aí Ela ouve O seu pedido Ela está Na sua casa Se será Eu estou Rezando por você Pelas suas intenções Maria Passa à frente Com o poder Do teu filho Jesus Vai conduzindo Aquela situação Que Eu não consigo Resolver São impossíveis Situações impossíveis Aos olhos humanos Mas aos olhos de Deus Nada é impossível Passa à frente Mãe Vai acalmando Serenando Aquele coração Que precisa Da serenidade E da paz Dos céus Que todo ódio Se afaste Que toda mágoa Seja perdoada Que as dificuldades Que enfrento Sejam superadas Que toda tristeza Seja transformada Em alegria E paz Passa na frente Mãe Vai conduzindo Levando Ajudando Curando O meu coração Diga a nossa senhora Nossa senhora Mãe de todas As graças Cuida de mim Mãe Assim como eu peço Que cuide Mãe Da Sheila Da Silva Machado Da Dionícia Soares Da Silva Pimentel Do Geraldo Antônio De Oliveira Júnior Da Aline Furlan Da Maria Zuleide Ximenez Da Eliane Márcia Da Lúcia Tadioli Natane Alves Eliane Alves Maria Francisca Dos Santos Lucas Oliveira Do Espírito Santo Mateus Oliveira De Souza Teresinha Espoc Antônia Vilela Alves Eugênio Carlos De Andrade Diante dessa imagem De Nossa Senhora Eu vou pedindo Bênçãos Graças Dos Céus Para Rosimere Ursolino Da Silva Tereza Dias De Oliveira Tânia Maria Ferreira Santos Eu vou pedir Para que O Brasil Todo se une Em oração Com Alessandro Angelim De Araújo A Rosemar Rocha Chaves João Ariel Da Rocha Chaves A Aurélia Do Carmo Borges Viana Iaponira Maria De Andrade Laurindo Edson Patrick Tourinho Lima Da Silva Aparecida Alves De Paula Ricardo Souza Godinho Vânia Rosa Martins Suelen Aparecida Araújo Santos Gilza Helena Aparecida Misael Deizilane Lima Saldanha Marineuza Oliveira Maria Silda Gomes Maria Eliane Barreto Rosângela Ivanida Silva Costa Diante da Imagem De Nossa Senhora Esses nomes Sendo Colocados E agora Eu deposito Esses nomes Neste Nosso livro Que chamamos Livro de Ouro Porque ao longo De toda a semana De forma especial Cada um desses nomes Essas intenções Esses pedidos Sendo consagrados Ao coração da mãe E nesta sexta-feira Às 11 horas da manhã Depositados Sobre o altar Você viu a imagem Sobre o altar Na celebração eucarística Alá Os livros azuis Contendo os nomes Daqueles que já São benfeitores E nesse livro Que é o livro De ouro Aqueles que estão Chegando nessa semana Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Nossa Senhora De Fátima Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Rogai por todos nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eu agora vou rezar Uma última Ave Maria Mas eu queria que Em vez de você rezar Comigo Ave Maria Você fizesse O seu pedido E trouxesse o nome Daquelas pessoas Que você ama E que você quer Que nesse momento Sejam consagradas Ao coração da mãe Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Virgem Santa Rogai por nós Pecadores Junto a Deus Pai E livrai-nos Do mal E das dores Que todo Homem Caminhe Tocado Pela fé Crendo na graça divina Esteja com este fé Abençoar em nossas casas As águas As matas O pão nosso A luz de toda manhã O amor Sobre o ódio Iluminai A cabeça Dos homens Te pedimos Agora E que o bem Aconteça Nossa Senhora Ó Virgem Santa Rogai Por nós Pecadores Junto a Deus Pai Livrai-nos Do mal E das dores Que todo Homem Caminhe Tocado Pela fé Vendo na graça divina Esteja com este fé Abençoar em nossas casas Abençoar em nossas casas As águas As matas E o pão nosso A luz de toda manhã O amor Sobre o ódio Iluminai Iluminai A cabeça Dos homens Te pedimos Agora E que o bem Aconteça Nossa Senhora Abençoar em nossas casas As águas As matas E o pão Nosso A luz De toda manhã O amor Sobre o ódio Iluminai A cabeça Dos homens Te pedimos Agora E que o bem Aconteça Nossa Senhora A gente vai agora fazer o sorteio Desse terço Com aqueles que Nesta madrugada Entraram em contato Nos ajudaram Eu quero Agradecer a todos E dizer pra Maria Edilea Labruna Maria Edilea Esse terço É seu Filha Com todo o amor Do coração Esse terço Vai ser um presente Pra você E eu quero Nesse momento Me unir Em oração Com todos Aqueles Que em ação De graças Estão dizendo Obrigado Senhor Por três anos Do projeto Juntos pela vida Muito obrigado A todos Vocês Agora Com os nossos braços Levantados Vamos rezar Juntos Vai Obrigado Senhor Por me conceder Mais um aniversário Nesse dia de glórias E festas Possa eu relembrar Das minhas lágrimas E agradecer-lhe Pelo dia seguinte Quando me deste A recompensa Da lição aprendida Obrigado Senhor Pela estrada Em que me colocaste Sinto que Em algumas esquinas Eu tenha pedido ajuda Mas em outras Eu pude Oferecê-la Obrigado Senhor Pelo acúmulo De aniversários Com o qual Me presenteaste É um sinal Que a minha caminhada Está sendo cumprida Nesta vida Obrigado Senhor Pela minha família E meus amigos Estes São os meus Verdadeiros presentes Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amarás o Senhor Teu Deus De todo O teu coração E o teu próximo Como a ti mesmo Diz o Senhor Estes dois mandamentos Resumem A lei E os profetas Quem quiser ser o maior Seja o vosso servidor Pois Quem se exalta Será humilhado E quem se humilha Será exaltado Diz o Senhor Muito bem Servo bom e fiel Porque foste fiel No pouco Sobre o muito Te colocarei Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos A nossa mente Vigie com o Cristo E o nosso corpo Repouse em sua paz Deixai agora Vosso servidor em paz Senhor Conforme prometestes Os meus olhos Viram a vossa salvação Que preparastes Ante a face Das nações Uma luz Que brilhará Para os gentios E para a glória De Israel O vosso povo Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente Vigie com o Cristo E o nosso corpo Repouse em sua paz Você vai sentir Uma paz Muito grande É isso que acontece Ao longo desse programa O nosso coração Vai se aquietando E eu queria Nesse momento Continuar Em oração Dentro desse projeto 24 horas de oração Algumas pessoas Que não estão agora Me acompanhando Mas rezaram comigo 11 e 15 da manhã Algumas pessoas Rezaram comigo Às 4 e 15 da tarde E muitas delas Não estão me acompanhando Nesse momento Eu queria que Nesse momento Você rezasse Pelas pessoas Que estarão comigo Às 3 horas da manhã Às 11 e 15 da manhã Às 4 e 15 da tarde E por você Ficai conosco Senhor Visitai a casa De todos aqueles Que rezam comigo Afastai desta casa As ciladas do inimigo E que nesta casa Habitem Vossos santos anjos Que sejamos guardados Na paz E sejamos guardados Na bênção Assim seja Traça o sinal da cruz E pensa nesse momento Qual é a pessoa Que precisa Da bênção Vinda Da bênção Vinda dos céus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fica na paz Deus te abençoe Hoje E sempre Amém Tchau Amigo Como é bom estar contigo Tua vida é um tesouro Que a mim Deus confiou Amigo Por ti enfrento o perigo Faça o que for preciso Para te levar Pro céu Amigo Estou aqui Pra chorar E sorrir Contigo Se pode Escontar Comigo Amigo Estou aqui De ti Não vou desistir Pois no céu Quero que entres comigo Amigo Como é bom estar contigo